Por que Sérgio Moro trocou de partido? Fala aí, galera do ranking, beleza? Vou fazer aqui uma análise, sei que já passaram alguns dias, mas a gente tentou levantar um pouco mais de informações, falar com um pouco mais de pessoas, trazer um pouco mais de análise aqui pra vocês. Todo mundo acompanhou as notícias, obviamente, aí dos últimos dias, com o governador João Dória abandonando a corrida presidencial, depois voltando, Sérgio Moro anunciando que troca de partido aí do Podemos, onde ele era pré-candidato à presidência, para o União Brasil, a princípio para ser deputado federal, agora desmentiu. Então, o que está acontecendo? Isso tem um impacto enorme para a eleição presidencial. Então, vamos trazer um pouco aqui dos bastidores. Todo mundo sabe que Sérgio Moro tem uma pretensão de ocupar a cadeira presidencial e ele achou como o caminho fazer isso no partido Podemos. É um partido relativamente pequeno, tinha 11 deputados, agora tem 8 deputados, então perdeu um pouco de força e dinheiro na articulação política. Só que para fazer a campanha presidencial é preciso grana, é preciso musculatura, tem que ter assessoria de imprensa, tem que ter pesquisa, tem que ter todo um aparato, pelo menos do ponto de vista histórico, de como funcionava o jogo político. A gente sabe que com a eleição do Jair Bolsonaro, isso mudou bastante, ele fez uma campanha barata, com cerca de um milhão de reais, e conseguiu a cadeira da presidência. Mas, tudo se desenha que em algum momento, os líderes do União Brasil, lembrando que o Luciano Bivar era presidente do PSL, quando esse partido era uma legenda minúscula, tinha, se não me engano, dois deputados, inclusive o partido ia mudar de nomes, ia ser passado o bastão para o filho do Luciano Bivar, ia virar partido Livres, ia ser um partido, digamos assim, puro-sangue, que tem uma questão ideológica, um partido voto de opinião, tipo que o Novo é nos liberais conservadores, tipo que o PSOL é nos progressistas, quer dizer, um partido pequeno de opinião seria o Livres. Em algum momento, o Luciano Bivar dá um pé na bunda do próprio filho com aquele projeto do Livres, pula no vagão Bolsonaro, faz um saco de gato da Elegem, uma bancada que é a segunda maior do país depois do PT, e depois acaba brigando, rompendo com o Bolsonaro, e agora se junta o PSL, que é aquele saco de gato do Centrão, com o DEM, que é outro partido Centrão, e faz um duplo Centrão, bicentrão, que é a União Brasil. Tem de tudo lá dentro, tem algumas pessoas mais ou menos, uns melhores, tem bastante bandido também, enfim, típico Centrãozão brasileiro. Então a pergunta fica, como é que Sérgio Moro, que é um candidato que vende, a grande bandeira dele é anticorrupção, nova política, novo jeito de fazer a política, como é que ele troca o Podemos, que é um partido limpinho, digamos assim, é um partido que está muito bem no ranking dos políticos, tem grandes nomes, como por exemplo o Girão, o senador Olheu Visto, quer dizer, alguns dos melhores nomes, melhores quadros do ranking dos políticos são do Podemos, bem como outros partidos também muito bons, mas é um partido pequeno. Então por que o Moro trocou essa chapa de um partido limpo, digamos assim, por um Centrão total? E a resposta, possivelmente, tem duas escolas, na verdade, de pensamento. Tem gente que fala que ele trocou o incerto, uma candidatura à presidência, pelo certo, que é uma cadeira de deputado federal. Então, puxa, a campanha presidencial é muito violenta, é ataque para todo lado, é destruição de reputação, e nem todo mundo está disposto, ou tem um estômago, ou tem um nariz tampado assim, ou casco duro, para aguentar. Então essa seria uma das teses, mas não nos parece fazer sentido, por quê? Se é para ser deputado federal, ele podia sair pelo Podemos. O Moro ganha em qualquer estado, ele tem muito nome. Se ele estivesse lá lado a lado com o Leutano Dallagnol, que é o colega dele de Lava Jato, outros nomes bacanas do Podemos, podia muito bem fazer a cadeira dele como deputado federal. Então se ele está indo para o União Brasil, pelo menos alguma coisa muito maior ele deve estar de olho, de olho também nos cofres do partido, que podem ajudar mais na campanha. Isso pode ser bom para ele do ponto de vista financeiro, de musculatura, de poder ter mais acesso a tudo isso que a gente mencionou, pesquisa, assessoria, mais estrutura. Por outro lado, é mais um ponto aí que pode atrapalhar a reputação e manchar essa trajetória aí do Moro, até porque o partido saiu bastante desgostoso. O partido dele, que eleitava o Podemos, soltou uma carta dizendo que, de repente, do nada, sem aviso prévio, o Moro anuncia que abandonou o barco. Quanto que o Moro, no União Brasil, aumenta suas chances de eleição para presidente? Possivelmente não muito, pode até mais atrapalhar do que ajudar. Até porque a gente vê nas pesquisas eleitorais o presidente Jair Bolsonaro subindo, recuperando um pouco de popularidade. Ele estava mais próximo de um piso possível para um presidente em exercício. E agora, com uma leve melhora na economia, com o fim da pandemia, a própria máquina pública aparecendo, o Auxílio Brasil, todos aqueles programas, começam a subir a popularidade, o que vai ficando, pela lógica, cada vez mais difícil ter um segundo nome da direita com punch suficiente, com força, para poder passar o presidente e ir lá para um segundo turno disputar com o nome da esquerda. Como fica João Dória nessa história? Até rimou, pessoal. Bom, a princípio, o governador de São Paulo primeiro desistiu da candidatura, depois voltou atrás, a princípio ele está no páreo, apesar de que a situação está muito, muito difícil para João Dória, porque nas pesquisas eleitorais, nem em São Paulo ele tem, atualmente, uma votação expressiva. Dentro do Estado de São Paulo, para presidente da República, ele teria 3% dos votos. Então, é um péssimo piso para quem quiser começar uma arrancada para ser um nome, para desbancar o presidente Jair Bolsonaro, ou mesmo um ouro, ou algum outro nome de terceira via. E falando em terceira via, a gente vê muito mais articulação em torno do nome do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, com essas balançadas de Dória, com baixa intenção de voto. Moro, saindo do Podemos, anunciando a desistência da candidatura a princípio, indo para a União Brasil, abre espaço para um terceiro nome, que pode ter alguma atração. A grande força do Eduardo Leite é que ele é um governador relativamente bem avaliado no Estado, com um índice relativamente baixo de rejeição. E hoje em dia, no mundo polarizado como a gente está hoje, às vezes rejeição é mais importante do que popularidade. Esperamos que você tenha achado essa análise interessante. Coloque aqui nos comentários o que você acha dessa mudança de rumo da candidatura a Moro. E, se você gostou desse vídeo, siga o ranking dos políticos nas redes sociais.